Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News, que é oferecido pelo serviço de hospedagem Delta Service. Você tem site que é um serviço de grande qualidade de hospedagem, conheça o Delta Service. O link de contato está aí na descrição desse vídeo. Bom pessoal, ele está se tornando cada vez mais comum ver a atualização do Windows e com ela vieram novos problemas, novos bugs. Eu já inclusive falei aqui que parece que uma atualização vem para corrigir o bug da outra, só que ela também traz novos bugs, novos erros. Aí vai precisar de outra atualização e fica nesse ciclo e fica e fica. Enfim, pessoas estão relatando que após a última atualização agora de uma KB, uma atualização cumulativa do Windows 10, o Windows passou a apagar o arquivo de algumas pessoas aí que foi, segundo isso que foi relatado. Eu fico bobo né, porque o que que acontece? É uma coisa assim meio que sem explicação, porque você veja que existe esses bugs, mas não acontece com todo mundo. É isso que eu não consigo entender, certo? Eu tinha até um pensamento, né, que há máquinas mais antigas, mas tem máquinas novas também que enfrentam problemas aí após a atualização do Windows. Então eu não sei como que pode isso, né? A atualização ela causa problemas para algumas pessoas e para outras não. Enfim, é um mistério isso aí. Inclusive, se você tiver uma teoria, né, como que pode isso, coloca aqui embaixo nos comentários que vai ajudar todo mundo. Mas vamos lá, pessoal, vamos ver a matéria? Taca na tela. Bom, aqui tá dizendo que as falhas surgem após instalar a atualização cumulativa, que é a KB 453 2693 do Windows 10. Aqui eles relatam ainda que a Microsoft diz, está ciente do problema e está investigando a situação. Mas o que que acontece aqui? Quais são os relatos, ó? Os relatos vêm se acumulando no fórum da Microsoft, Twitter, Reddit e em outros sites. Basicamente, após a instalação dessa KB, não é possível fazer login com a própria conta. O usuário acessa um perfil temporário sem acesso a programas instalados, papéis de paredes, arquivos, downloads e outros. Relata aqui também que isso acontece porque a atualização cria um perfil temporário durante a instalação. Quando o processo termina, o Windows deveria apagar esse perfil, o que não ocorre, né? Ainda relata aqui que em diversos casos basta, né, você que está enfrentando esse problema, você que de repente teve esse problema, basta você desinstalar essa atualização, né? Para você que não sabe, para você desinstalar, você vem aqui no botão iniciar, ó. Isso aqui só para você que está tendo problema, tá, pessoal? Eu atualizei o meu aqui e não está tendo problema algum. Então você vai vir aqui, ó, ó, exibir histórico de atualização. Aí você vai vir aqui, ó, desinstalar a atualização, aí caça ela aqui, aquela aqui, ó. Aí é só você selecionar desinstalar e clica aqui em desinstalar. Bom, mas como eu expliquei, você só deve esquentar a cabeça com isso se você estiver tendo problemas aí com essa atualização. Se o teu Windows está funcionando normalmente ou não aconteceu nada disso, volto a repetir, o meu aqui não aconteceu, eu fiz a instalação dessa KB e está funcionando tudo direitinho, não ocorreu isso. Agora, se você teve esse problema, tenta desinstalar, apesar que há relatos também lá, pessoal, de pessoas que mesmo após desinstalar essa atualização, essa KB, mesmo assim continuaram com o problema. Aí já é mais grave, né? A Microsoft continua disponibilizando essa atualização aí para todo mundo fazer. Aí eu não sei, pessoal. Eu, sinceramente, eu não sei explicar, não tenho, assim, eu não consigo ter um raciocínio lógico para explicar isso para você, como uma atualização causa problemas para algumas pessoas e para outras não. Bom, pessoal, então fica registrada a informação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona BPV, faz que vale a pena. E como de costume, nos encontramos no próximo vídeo.